E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com o Leandro Realista... Eu posso falar teu nome? Agora já foi. O Leandro, que é do canal Cactofobia, né? Isso aí, mano. Beleza? Beleza. E ele tá aqui gravando também pro canal dele, não é? Isso aí. Eu ainda nem perguntei direito. Na real, meu canal é de reviews. Eu faço reviews de filmes, séries, games e bem rápido. Tipo, 5 minutos no máximo. E tu já fez do Flash? Ainda não, vou fazer. É o da analista. Ah, mano, olha lá, velho. Eu tô esperando acabar a segunda temporada pra fazer. Não, mano. Pô, mano, tu tem que fazer, velho. Ô, na moral, velho, se tu fazer isso, todo mundo... Mano, putz, velho, vai ser muito louco, velho. Eu vou fazer. Ainda não. Porra, mano. O último que eu fiz de série foi Jessica Jones. Demolidor. Demolidor eu vou soltar semana que vem. Ah, mano, tá vendo, galera? Pô, as melhores séries o cara ainda não fez, mano. Absurdo. E ele tá aqui com a skin de derp, porque... A gente tentou pegar uma skin, só que não funcionou. É a primeira vez que eu jogo Minecraft. Dá umas contas. É, então. E aí ainda a gente vai jogar Star Wars, velho. Que é o mais da hora. Isso aí, porque o filme tá lançando agora, né? É, tá lançando agora. Eu vou soltar meia-noite esse vídeo aqui, provavelmente. Aí a gente vai ver como é que vai funcionar. Porque... É, eu ainda não vi, né? Mas o Leandro, ele vai falar sobre o Star Wars, a ordem certinha. Que um dia eu já falei com vocês que eu não sei a ordem certinha deles, mas tudo bem. Isso aí. Eu vou soltar, eu soltei a crítica já. Na hora que o vídeo tiver ido pro ar, eu já vou ter soltado a crítica no meu canal. E o Stux, não sei se vai deixar o link na descrição pra vocês. Eu vou deixar assim, só que eu não vou ver porque eu não quero pegar spoiler. Demorou, mas eu não solto spoiler na crítica, não. Ah, não, não. É, verdade, verdade. Tu não pega spoiler. Eu não solto, eu evito ao máximo soltar spoiler nas críticas. Mas tu já soltou alguma, né? Vai dizer. Eu soltei um. Uma vez eu soltei um que a galera me xingou muito. Aí, tipo, eu falei, não, chega. Nunca mais vou soltar spoiler nas críticas. Ó, eu comecei, mano, como do mal, velho. Tu comecei muito bem. Eu também tô do mal, cara. Eu não tô do mal. É, velho. A gente tá na... Como é que é? O lado negro da força. Nós estamos no Servidores do Império. Isso. Caraca, mano, é difícil, mano. Eu já falei pra vocês, né, gente? Eu não manjo muito de Star Wars e tal. Mas tudo bem, a gente tenta, né? Ó, mas pera aí, mano. As armas são bem mais apelonas dele, velho. É, então. Caraca, mano. A espada dele é mais legal. É, então. Ó, a gente tá... Eita, porra, morri. A gente tá no servidor Hypixel, pra quem não conhece, mc.hypixel.net. É da horinha, tipo... Esse minigame aqui, ô, Leandro, tipo, já tá solto, mano. Já tá solto. Eles fizeram ano passado, cara. É, então. Esse minigame é bem legal, cara. A gente chegou a jogar uma partidinha agora. Nunca tinha nem aberto Minecraft. Sim, sim. Pra ser sincero. Qual é o nome desses bichos? Bastante. Então, são Stormtroopers. Eles são, tipo, os peões do Império. Mas eles são, tipo, pessoas dentro ou, tipo, são robôs? São pessoas. São pessoas dentro. São clones. No começo eram clones. Aí, como eles foram morrendo os clones, eles tiveram que recrutar outras pessoas pra ser Stormtroopers. Ah, tá. Caraca. Mano, você viu que tem um negócio de lança-granadas aqui, velho? Não, onde que eu pego isso? O segundo, mano, slot. Velho, que louco, mano. Mano, a gente já tá fadado a morrer. Tu tá ligado, né? Nossa, tá foda. Porque a gente provavelmente vai morrer, mano. Porque isso daqui nunca... A gente nunca ganha, velho. Então, o lado negro nesse minigame é muito difícil de ganhar, cara. É, mano. Não tem como, mano. A gente só morre, velho. Você quer pegar o lado bonzinho? Eu acho que é uma boa. Vai. Então, a gente volta aqui, galera, pra pegar o lado bonzinho da força. Aí, como vocês ouviram, a gente voltou agora, né, mano? Agora nós estamos de Jedi, pô. Agora nós estamos de Jedi, mano. O que é bem mais da hora, velho. Vai dizer. Ah, com certeza. Eu sempre... Eu sou fã dos Jedi. Ó o Sabre, velho. Ó, muito louco. E um vídeo, mano, que eu cheguei a comentar aqui era sobre a ordem. E tu sabe uma ordem legal pra gente assistir, não é? Então, eu acho que assim, pra galera que nunca viu, não sabe nada de Star Wars, eu acho que a melhor ordem é fazer o seguinte. Assiste o episódio 4, que foi o primeiro que foi lançado contra a história do Luke e de como ele combateu o Império, que era governado pelo Darth Vader e pelo Darth Sidious. Tá, então tem que começar pelo 1, tipo, diretaço. Pelo 4. Ah, pelo 4. Que foi o primeiro que lançou. É, o 4 eu comecei a assistir. Que é o de 1977. Depois você assistiu o episódio 5, que é o que tem a maior revelação da história do Star Wars. Eu não sei se eu vou dar um spoiler aqui na galera que não assistiu. Não, é que a maioria que tá na internet já sabe desse spoiler. É que eu acho que todo mundo sabe disso, né? É, tipo, é... Praticamente em todo mundo. Não é um spoiler, é... Virou direito público o negócio. É, então... Domínio público, né? Ninguém mais toma spoiler disso. Praticamente. Que o Luke é filho... Então, depois que você passa por isso, você entende isso, Eu recomendo você assistir o 1, o 2 e o 3. Você espera um pouco pra assistir o 6, que é o último. Que aí você vê a história do Anakin, que é o Darth Vader, se transformando em Darth Vader. Como ele se apaixonou pela Padme, que é a mãe do Luke e da Leia. Caraca, velho. Oh, mas o... Ah, não, não. Isso daqui que eu ia perguntar aí ia ser spoiler pra mim, então esquece. Ah, mas fala aí. Fala aí que eu tento desistir. Sobre o Luke e a Leia. Eles são realmente irmãos. Tipo, isso é fato, não é? Sam, mas isso não é spoiler. Assim que você descobre... Na série fica bem claro, logo de cara. Se não é negócio muito... Ah, é? Hum, que sim. Muito misterioso, não. Mas é da hora, mano. Porque, tipo, outro que não tem nada a ver aqui, ou um pouquinho, né? É Star Trek, mano. Eu sempre quis também assistir, velho. É, então. A galera confunde muito, né? É. Na real, assim, Star Trek, ele é muito mais ficção científica. Ele é muito mais científica do que ficção, entendeu? É. Ele é um negócio muito mais científico. Eles fazem descobertas de planetas, de novos minerais. É uma coisa muito mais científica. O Star Wars é muito mais ficção pro lado de aventura. Eu acho mais divertido, né? É, o legal agora, mano, que, tipo, pra quem não assistiu nunca Star Wars, mano, é assistir agora e depois ir no cinema ver, né, velho? Ah, sim. Isso é do caralho. Mano, é muito bom. Puta, eu lembro quando eu fui ver o meu primeiro no cinema, que foi o episódio 1. Eu assisti ele em 1999. Eu fiquei louco. Eu saí de lá, eu tinha um Nintendo 64 na época. E eu ia comprar a fita do Mario World. Caraca, mano, Mario World. Eu saí da loja e comprei direto a fita do Star Wars, da corrida do primeiro filme. Tinha de Nintendo? Tem, do Nintendo 64 é uma fita da corrida dos pods. Diz que, assim, quando o Anakin era criança, ele era, tipo, um grande inventor. Ele era um dos maiores inventores da galáxia. Então ele construiu o próprio pod, que é um carro de corrida, tipo, de Fórmula 1. A Fórmula 1 do Star Wars, vai. É, praticamente. Eu já cheguei aqui um pouquinho. E eles participam de... E ele participa da corrida. E tem um jogo dessa corrida. Você pode escolher vários pods, vários pilotos. É bem legal. Caraca, eita, porra. Mano, tem essas bolotas aqui, mano. O que são essas bolinhas gigantes voando? São droids, na verdade. São os droids do Império. Então tem vários tipos de droids. Tem esse droid que a gente protege, né? Que é esse verde. É tipo um R2, né? Só que aí ele tem outro nome, porque ele é verde. Isso, é uma variação. O R2-D2 é aquele azulzinho. Azulzinho, o normal. Depende da cor, depende do tipo, ele muda de nome. Então ele vai ser R alguma coisa, D alguma coisa. Esse modelo. Tem o C3-PO, que é aquele dourado. Não sei se você já viu. Beleza. Então a gente vai chamar esse daqui de R2-D-Wagner. D-Wagner, demorou. D-Wagner, melhor nome. Caraca, mano, eu não vou morrer de novo. Aí, quando tu chega perto do R2-D-Wagner, mano, tu consegue pegar isso. Recupera a vida. Isso, recupera a vida. É, eu tô colado nele, mas eu acabei de morrer também. Ou eu que tô viajando, mas tipo, quando eu chego perto dele, eu pego vida mesmo. Não, eu pego vida também. Ah, é? Ah, então de morrer. É, confirmado. Como é que é o nome desses branquelos que eu esqueci? Os, os, os clones? Stormtroopers. Mano, muito difícil o nome deles. Então, na real, a guerra começa no episódio 2. É. Que depois que o Anakin já tá um pouco maior, tá entendendo o que tá acontecendo, o Império pega, esses Stormtroopers, eles eram, é, eles eram um exército da República. É. Só que eles foram programados, o cérebro deles foi programado pra obedecer os Siths, que estavam tentando aplicar um golpe de Estado. Caraca, mano. Ô, tem toda uma história, né, tipo de... É muito, muito grande, cara. É muito político. É, então... O Star Wars, ele é... Ele não era. Até o episódio 6, ele não era tão político. E essa é uma reclamação da galera, porque tipo, quando veio pro episódio 1, 2 e 3, ele deixou de ser tanto aventura e passou a ser uma trama muito mais política, um drama em si. Caraca, mano, eu tô muito afim de ver, velho. Na boa. Mas esse novo vai ser animal, cara. Você chegou a assistir o último filme do Star Trek? Não, também não assisti. Eu não assisto, tipo, esses filmes ainda, velho. Tipo, mano, porque pra mim esses filmes são muito grandes. Tipo, não grande de tamanho de vídeo, sabe? Eu tô falando... Grandioso. É, não, porque tipo, tem vídeo, tem série... Entendi. Então, mas assim... O que eu gosto, mano, é de ver completo, velho. Tudo. O legal é, se você pegar esses novos Star Trek, ele começa do zero. Eles recomeçam o universo Star Trek. Então você consegue assistir só esse filme novo e já entender totalmente esse universo novo que eles estão introduzindo. Mano, aqui tá cheio de nave, tipo, é como se fosse o esconderejo deles. Tu já percebeu, velho? É, caramba, cara. Tem um destroyer imperial aqui em cima. Não, não sei o que é isso. É aqueles bichão grandes? Não, são essas naves gigantescas que estão em cima da gente. Ah, essa daqui tem um cara... Que tá em cima do robozinho. Tem uma nave gigantesca. Isso aqui não é só um teto, não. É uma nave. Eu tava pensando de onde que a gente tá saindo. É, a gente sai daquele lugar ali também, se tu morre. Isso. Só que a gente tem que conquistar esse lugar. Esse respaldo é tipo a maior nave do império. Ah, é? É, então. Tem a Estrela da Morte, que é uma estação espacial, não sei se você já viu. Que é aquela bola de metal grandona. Que é quase uma lua, né? O tamanho de uma lua. Uma, tem um cara. E eles usam pra destruir os planetas. Aí, se liga, a gente vai pegar mais um ponto. Aí, aquele lugar onde que eles estavam nascendo vai ser o nosso agora, que a gente vai nascer. Cara, esse minigame é muito legal, cara. Sim, mano. É muito diferente porque, tipo, eles texturizam tudo, velho. Sim, tem o sabre de luz, cara. Como assim? Mano, muito louco, velho. Muito louco. E tem uma classe que tu consegue jogar esse sabre de luz. Ah, eu consegui. É, então. Aperta aqui. Caraca, velho. Que louco, mano. Aí, sim. Então, no Star Wars eles fazem isso, né? É uma... É uma tática deles. É um método de loot deles. Que eles jogam e trazem de volta usando a força. Nossa, mano. Que louco, velho. Deixa eu ver se eu consigo jogar naquele robôzão, ó. Ah, não. Tá vindo na minha direção, ó. Caraca, mano. Esse daqui é muito louco, velho. Eita, porra. Vou morrer. Mas os sabres de luz do... Dos Siths, do lado negro, são mais legais. Ah, é? Porque, assim, os sabres de luz dos Jedi, 90%. Todos que eu já vi até agora. Alguns tem algumas variações pequenas. Mas é esse sabre comum que a gente tá usando. Os Siths tem sabre duplo. Ah, tá, tá. Até que vai ter um agora, tipo, que parece uma cruz, não é? Isso. Ele é um Sith. Então, na verdade, o que acontece? No futuro... Não, ele não é um Sith. Sith ou um Sith? Sith. Sith. Caraca, mano. Porque, assim, com o fim do império, acabou o Siths. Todos os Siths foram mortos. E ninguém sabia o que tinha acontecido na Galáxia. Isso é depois do último episódio, do episódio 6. Então, o que acontece? Ninguém sabia o que aconteceu e esse filme se passa 30 anos depois do episódio 6, que foi o último episódio. Caraca. Nós vamos ganhar, hein? Ah, vamos ganhar sim, mano. Aí, eu ganhei um, velho. Ah, bobo. Aí, GG, mano. Caraca, mano. Esse minigame é muito bom, velho, de se jogar. Muito bom. É muito louco, mano. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Deu uma travada no meu Minecraft agora. Mas, tipo, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, um comentário, um favorito. E se você viu o vídeo até agora, comente em hashtag filme aí. E também passa no canal do Leandro pra ver... Ó, mano, sério. Tu vai fazer a crítica, não vai? Eu vou soltar a crítica antes do lançamento do filme. Antes do lançamento. E quando a gente lançar esse vídeo que vai estar lançando o filme, eu acho que a crítica já vai estar no ar lá. Sim. Eu vou soltar meia-noite esse vídeo juntamente com o filme, não é? Só aí. É meia-noite de quarta-feira, eu acho. Meia-noite de quarta-feira que é o lançamento oficial. Mano, sério. Eu tava mal afim de assistir, mas eu tenho que assistir todos primeiro, velho. É muito triste. Mas, ó. Se você assistir esse aí, só ele. Eu acho que você consegue entender sem problema, porque ele é 30 anos depois do último filme. Ah. Então, sei lá, mano. Aqui eu tô sem dinheiro pra ir no cinema. Essa é a desculpa. Mas, ô, Leandro, obrigado aqui por estar no vídeo. É isso, eu que agradeço, mano. É o maior prazer. Vamos fazer umas gameplays também. Eu soube que você tá fazendo umas gameplays de outros games também, de vez em quando. Tipo, só que eu parei agora. Só quando eu voltar com a facecam, eu volto com o jogo. Demorou. E se quiser fazer um Minecraft diferente também, alguma coisa assim, vamos fazer. Bora. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Passa no canal do Leandro. E tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.